Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o óleo abandido dizendo Nada não para, tu gemendo com o óleo amanhoso pedindo pra mim atrapalhar Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo a sua voz Me chamar de safada, dos feinados, doidos suados É puxão de cabelo, é tapão da rada Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo a sua voz Me chamar de safada, dos feinados, doidos suados É puxão de cabelo, é tapão da rada Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o óleo abandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com o óleo amanhoso pedindo pra mim atrapalhar na droga Eu tô com saudade de ti, deixa louca, beijo a sua voz Me chamar de safada, dos feinados, doidos suados É puxão de cabelo, é tapão da rada Eu tô com saudade de ti, deixa louca, beijo a sua voz Me chamar de safada, dos feinados, doidos suados É puxão de cabelo, é tapão da rada Chama, roberinho, vitória, night Vitinho, sete, dois Bota a prajeira E para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Já fico igual você, a tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, botar, soca, mais penetrar E para a dificura ainda vem pra cá dançar Para a dificura ainda vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Que já fiquei com você, a tua prima quer saber Ela quer aproveitar, eu vim pra cá menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, cachereca devagar E botar, soca, mais penetrar Bota, bota, saca, nós penetrar Bota, bota, saca, nós penetrar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar E bota, bota, saca, nós penetrar Bota, bota, saca, nós penetrar Bota, bota, saca, nós penetrar E não é o GMA Produções Bora, Martulho E quem gostou dá um grito, algum zé cantor gosta Eu tô invocado, com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando baixo Tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão E eu tô invocado, com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando baixo Tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão Desce decisão, sobe decisão E pra te provocar, eu faço tudo de olhando Desce decisão, subo decisão E pra te provocar, eu faço tudo de olhando Desce decisão, subo decisão E pra te provocar, eu faço tudo de olhando Desce decisão, subo decisão E pra te provocar, eu faço tudo de olhando Mateus Gravações Desce decisão, subo decisão E pra te provocar, eu faço tudo de olhando Desce decisão, subo decisão E pra te provocar eu faço tudo de novo Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa maladas amiga pra amiga comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mais um mil sombrais que eu quero beber A profeca e proteção veicular E alumínio no gelar Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Hoje vai ter festa no colchão Ela dispensa maladas amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa maladas amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou a porta aberta para o nosso encontro Meia noite ou aí ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu já estou te olhando Te desejando E você sabe ficar disfarçando No seu marido não nota Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se sentir carente Me chama que eu vou Vai na cama só pra dançar Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua queima A gente faz amor A gente faz amor E vem com o Zé cantor Eu falei, viu o São Brás O viu do Santo Forte Aproveca e proteção veicular E alumínio, lei, luz do lar O melhor do Brasil é luz do lar, alumínio Para poder, vem Você vai deixar a porta aberta Tá do nosso encontro Menos do ar e ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu visto te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Olha, você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor Na sua cama Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Olha o repertório Atualizado Aê Chama da pressão Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolver com a mulher Que bebe dobrado Não aguenta Eu embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do gargalho Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Vai morrer de cirrose E ae drones Vamos lá Eu falo é o letrão, tá bem feio, tá rolando, na primeira colina Eu achei que eu bebia bem, é, mas tava errado Se envolvi com a mulher e bebi dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é do gargalho, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, quando a gente, quando a gente tiver pra você segurar Mulher, um letrão, tá bem feio, tá rolando, na primeira colina Mulher, um letrão, tá bem feio, tá rolando, na primeira colina Mulher, um letrão, tá bem feio, tá rolando, na primeira colina Mulher, um letrão, tá bem feio, tá rolando, na primeira colina O nome dessa canção é Nenhuma Semana Sucesso você cantou Sucesso drive Vem comigo E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente E vai entender E vai entender E vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente E vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Eu não te dou uma semana E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Eu não te dou uma semana Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vim lhe fazer de boiada O nome dele é Bartone, minha Produções é a marca do Viseiro Alô, Fofão! Fofão Produções Fazia chão pra mamãe e papai Vão pra casinha, chão de bar Pintério, irmão tão morrendo um cavalo branco De nome Zagal, que vovô deixou E a coragem foi pra capital Pra vencer a vida com o meu talento Quando eu tocava até por um real Em fechada, aniversário, bar e casamento Mas meu dia chegou Oh, oh, oh Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vim lhe fazer de boiada Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vim lhe fazer de boiada Oh, oh, oh O nome dela é Nani Mil E a nutricionista é Laine Novas presentes Sucesso César cantor Nutriline Eu tenho casa nova, vim lhe fazer de boiada Eu bebo, bebi o seu braço Paraná do A3 Jorge, os bobs e o bombeca no Ceará Eita, bandude curioso Quer dar conta da minha vida Paraná Sabe como é que eu faço? A minha barra todo dia Paraná Eita, bandude curioso Quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço? A minha barra todo dia E não é com o Solai Mas vou te mostrar meu dia a dia O que eu sou a tida E quer saber como é que eu faço? A minha barra todo dia Arrasta pra cima Arrasta Uma carrada de mulher Arrasta pra cima Arrasta E quer saber como é que eu faço? A minha barra todo dia Arrasta pra cima Arrasta Uma carrada de mulher Tudo louca de lacinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Bebê Eu digo Eita, bandude curioso Quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço? A minha barra todo dia Arrasta Eita, bandude curioso E quer saber como é que eu faço? A minha barra todo dia Arrasta E não é com o Solai Mas vou te mostrar meu dia a dia O que eu sou a tida Putaria Quer saber como é que eu faço? A minha barra todo dia Arrasta pra cima Arrasta E na fazenda Marulino Arrasta pra cima Arrasta E quer saber como é que eu faço? A minha barra todo dia Eita, bandude curioso Com a carrada de mulher Tudo louca de lacinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima E os sombras aí Que eu quero beber A profeca e profeca são veiculados E quando eu passo de Hilux A jovinha gosta Só porque nem o dinheiro Sou um raqueiro na roça Mas não gostam de cavalos A da minha Hilux E a jovinha quando eu passo Eu digo assim Dá-me mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Quando eu ligo Eu paredão A jovinha fica só na pancada Do batidão Elas viram na pegada Do padrão Vem da minha Hilux Só porque eu digo assim Gosta de gasolina Gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina Não gostam de gasolina Não gostam de gasolina Não gostam de gasolina Não gostam de gasolina Cadê Diego, gol! Sou uma aranha Gosta de gasolina Não gostam de gasolina Elas gostam de hamburguesa e o dinheiro, sou o raqueiro Elas não gostam de carroça, da minha raioz E as ovinhas quando chegam eu digo assim Regaça de gasolina Dá bem mais gasolina Elas gostam de gasolina Contrate da luz Gasolina Quando eu lembro, eu falo, eu não As ovinhas ficam só na pegada do batidão Elas piram na pegada do padrão Vem da minha raioz, amor Gosta de gasolina Vai! Dá bem mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Dá bem mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá bem mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Dá bem mais gasolina César, cantor! Júnior, C2, Zé, na caju Grandinho, C2, Terezinha Gustavo, C2, Zé, na caju O nome dele é Diego Diego, nossa Glória, lenda o momento E hoje é sexta-feira dia-a-dia E dá-me cu de rapariga Eu vou maziga E vê se a ruiva é ruiva mesmo Mastiga, brilha com o mel Manda pro paese da menote no motão E hoje é sexta-feira dia-a-dia E torra salário da menina E o rapariga Eu vou maziga E vê se a ruiva é ruiva mesmo Mistura Tela fininha Vai lá sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou tu vai sentar mais uma vez Vai lá sextou, 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 sextou E hoje é sexta-feira dia-a-dia E dá-me cu de rapariga Eu vou maziga E vê se a ruiva é ruiva mesmo Mistura E dá-me cu de rapariga E vê se a ruiva é ruiva mesmo Mistura Saí com o Zé Cantão, mas não virou Vai lá cestou, 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 eu sei Já que tu cestou, tu vai sentar mais uma vez Vai lá cestou, cestou, eu te canto, te tinto, eu sei E já que tu cestou, tu vai sentar Vai lá cestou, 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 cestou E já que tu cestou, tu vai sentar Vai lá cestou, 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 eu sei E do cestou, tu vai sentar mais uma vez Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Eu saia na sexta-feira só montava na segunda Pensa numa novinha como é safada não pode Meu paredão que já quer mexer a raba Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Eu saia na sexta-feira só montava na segunda Pensa numa novinha como é safada não pode Meu paredão que já quer mexer a raba Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A novinha é safada mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vem, 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 neguinha Vem dessa coisa que eu tô Boa, Taruni, pisadinha Eu conheci uma novinha Que o nome dela é Raimunda Eu saia na sexta-feira, só voltava na segunda Eu penso numa novinha Como essa fada não pode ver o paredão Que já quer mexer a raba Conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Eu saia na sexta-feira, voltava na segunda Eu penso numa novinha Como essa fada não pode ver o paredão Que já quer mexer a raba Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Vem, vem, vai no vôleibão Vai no mexe, mexe Vai no remexe Vai no remexe Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda 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 Tava no panego o celular tão pequeno 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 Nesse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu perdoo a queixa Oh Rita, volta Rita Simbora!